Senhor presidente, declaração de voto, no que diz respeito ao projeto do deputado Carlos Mink, o meu voto é contrário e eu acho curioso quando eu ouço um socialista dizendo que o Estado não deve se meter na vida particular do indivíduo, é muito interessante isso, eu também acho, é por isso que eu quero um Estado no tamanho adequado e não um Estado gigante que queira se meter na vida dos cidadãos. Muito obrigado.